Mano, pega essa barba loira da hora, hein, aqui no Brasil. É raro, né, você ver uma barba loirona desse jeito. Ó o maluco, vai até tomar um whisky aí com essa maquininha na mão. Cê é louco, mano, tá vendo? Não beba antes de fazer a barba, velho. Ô, cê tá louco, mano? O cara tomou um whisky e meteu logo a maquininha, mano. Duas maquininhas ainda na barba. A filha tá parando também. Meu Deus do céu, velho. O que será que o cara tem, mano, pra fazer um bagulho desse? Pra tomar um whisky ainda, pra criar coragem, tá ligado? Pra fazer um bagulho. Não, mano. Ô, barba rara, tá ligado? Que no Brasil cê não vê, mano, muitos dessa cor aí. E é da hora, velho. Bonita pra caramba a barba. Aí, ó. Mano, ô, bigode tá super em alta, né? Cês tão ligado. Fica legal de bigodão também, mas, mano, vai tirar tudo. Caralho, vai parecer irmão da filha, velho. Ô, barba quando os caras tiram, fica novão, né, mano? Mas eu prefiro ficar com essa aparência de velho mesmo, tá ligado? Tô velho. Tô velho.